Boa tarde a todos. Eu vou tentar fazer uma fala relativamente curta, eu acho que não vou chegar aos 20 minutos, também na expectativa de que o debate que se seguirá seja importante, e a gente tenha a oportunidade de elaborar mais alguns pontos. Eu vou falar basicamente de duas coisas. Vou tentar traçar alguns paralelos entre a crise subnacional lá de 1996, 1999, 2000, e... Ok? Tá. Perfeito. E a crise atual. Tentar ver semelhanças, tentar ver as diferenças entre elas, e um pouco algumas lições que a gente extrai dessa análise. E depois tentar mostrar aqui algumas ideias mais genéricas, e discutir um pouco em detalhes, até porque eu acho que Ana Paula e Ana Carla estão em situação melhor do que eu, para entrar em detalhes, e daqui, como eu disse, a gente depois entra em discussões mais aprofundadas. O que a gente tem de diferente, o que a gente tem de semelhante entre esses dois momentos? Eu acho que a primeira questão, as primeiras diferenças que a gente nota é o período de gestação das crises. A crise lá do final da década de 1990, ela levou algo como 10, 12 anos se preparando, gestando, se desenvolvendo. A gente pode, não é o único fato, mas talvez o fato mais marcante ou mais forte, se é que a gente possa identificar como causador do processo que levou a essa crise. E remonto um pouco a algumas questões da Constituição de 88, em que fez uma certa redistribuição de receita disponível, mas do ponto de vista de obrigação de gasto para o setor público como um todo, particularmente focando um pouco nos estados e municípios, ela teve efeitos que se mostraram extremamente fortes. A crise, essa crise recente, a gente pode, se a gente for fazer uma análise desse período, a gente diz que ela tem dois, três anos de gestação. Ela se desenvolveu de forma muito mais rápida. Não estou entrando aqui em considerações acerca do tamanho da crise, até porque não tem uma métrica que a gente possa definir o que é o tamanho de uma crise. Elas são igualmente fortes, igualmente desestruturadoras, igualmente preocupantes e difíceis de vencer. Na década de 90, nós tivemos, por que a crise a gente levou tanto tempo para que a situação chegasse a uma situação em que o governo federal se visse forçado a começar a fazer os sucessivos refinanciamentos de dívidas dos estados? A gente tinha uma capacidade, particularmente de estados, de financiar seus próprios gastos de maneiras das mais diversas. Você tinha um limite de endividamento bem mais frouxo. A gente não pode esquecer que, naquela época, estados e municípios mais fortes podiam lançar títulos no mercado. E tinham os bancos estaduais. Então, na realidade, aquilo que a gente costuma chamar de restrição orçamentária mais rígida, ela não existia praticamente naquela época. Os estados sempre tinham condições de arrumar ou conseguir formas de financiar suas despesas e não tinham nenhum incentivo, nada para que eu fizesse ter uma política mais regrada. No momento atual, vamos dizer, na crise que se instalou de forma mais forte do ano passado para cá, a gente tem outros fatores que também levaram. Particularmente, eu diria, a situação macroeconômica do país que fez com que as receitas despencassem, seja as receitas próprias dos estados e municípios, seja as receitas da União, que fizeram com que o tax sharing, o FPM, o FPE, ele tivesse também uma queda significativa. Então, se de fato teve uma restrição do lado da receita, que foi muito forte, ou que tem sido muito forte, e contribuíram, claro, para essa crise fiscal que a gente está tendo. Agora, não estou exolerando, na parte de culpa, os gestores, porque, na realidade, também teve, por vários motivos, tendência ou indução para que houvesse um aumento de gasto de custeio, e, particularmente, eu diria, gasto de pessoal e previdência. Mas a gente não pode negar que a grande diferença entre, além da duração do, vamos chamar, período de gestação da crise, e a grande diferença também é que, lá atrás, na década de 90, a gente não tinha, de forma tão clara, uma redução significativa nas receitas correntes, nas receitas tributárias dos entes federativos. Ou seja, nós tivemos algo em torno de 10 anos para a primeira, e um pouco, e a gente pode dizer, sim, um pouco mais, um pouco menos, que a crise atual começou a se desenvolver, ou as condições para que ela acontecesse, começasse a se desenhar, a partir de 2011, 2012, 2013, por um motivo muito simples. Já existia uma tendência, havia uma certa leniência dos gestores subnacionais, com, como eu falei, gastos correntes, particularmente com o pessoal. Você vinha de um período em que houve uma série de fatores positivos do ponto de vista de receita, não só o próprio desempenho da economia, que fez com que a receita dos estados e municípios crescesse de forma significativa, com algumas inovações na área de administração tributária, como a adoção, por exemplo, da substituição tributária, que teve um efeito muito grande, qualquer um que olha a série, identifica claramente quando cada estado passou a adotar a substituição tributária. Já estou meio que preparando uma pergunta para o Bernardo Apia mais tarde. Tudo isso fez com que os estados, ou pelo menos com que os gestores, passassem a ter uma visão excessivamente otimista, e isso aí não foi exclusividade dos entes subnacionais, o próprio governo federal teve essa possibilidade, extremamente otimista, perspectiva de que nós estávamos entrando em um período de crescimento indeterminado, durante um período indeterminado, e largou-se um pouco da questão da boa gestão, de melhorar a qualidade do gasto, porque receitas existiam de forma muito significativa. E essa receita, esse crescimento de receita também fez com que, isso aí eu vou voltar a essa questão um pouco mais tarde, fez com que houvesse uma melhora nos indicadores da LRF, porque todos eles são referenciados, no denominador tem a receita corrente líquida. Então, houve um excesso de otimismo da parte dos gestores, que abandonaram de forma mais rígida a questão do controle, a questão da gestão. Então, hoje, esse crescimento de gasto, como eu já me referi. E por que a gente vê isso? Quer dizer, em 97 e 99... Perdão, porque às vezes eu não consigo entender a minha própria letra. Além de tudo isso, uma grande diferença que fez com que a crise de... Vamos dizer, que foi debelada a partir de 97 e 2000, você teve um outro efeito muito importante. Quer dizer, quando você teve, em 94, o plano real, a redução, a boa parte da, vamos dizer assim, da gestão fiscal e financeira dos estados, ela era contaminada pela inflação alta. Bastava você atrasar um reajuste de funcionalismo, bastava você fazer alguma renegociação de um contrato, que você conseguia reequilibrar rapidamente o seu fluxo, você conseguia reequilibrar rapidamente as suas finanças. Com o fim da inflação, muito poucos governadores e prefeitos tiveram a visão de que o regime era outro e esse regime tinha impactos importantes nas suas próprias finanças. Quer dizer, se você não tivesse, por exemplo, negociado, renegociado contratos para expurgar desses contratos, a perspectiva de inflação, a futura, que estava embutida nesses contratos, você teria um problema no valor real do contrato, estaria alto em relação ao seu nível de receita. Da mesma maneira, se a gente lembrar, quer dizer, eu lembro porque os cabelos brancos me dão boa memória, você, um dos grandes fatores de equilíbrio naquela época era que reajustes anuais de salário podiam ser concedidos e eram corroídos muito rapidamente pela inflação. poucos foram os governantes que se atentaram para esse detalhe. E eu me lembro que a média, naquela época, de reajuste de salário já em janeiro de 1995 foi algo em torno de 35%, 40%. Quer dizer, com a inflação bem mais baixa que isso, foi quase que um tiro, não digo um tiro no pé, quase que um tiro na cabeça. Eles fixaram a despesa num nível real muito alto e a receita seguiu aquilo que a indexação ou a desindexação mandava. Então, esse foi um fator que acelerou a crise dos Estados, quer dizer, você manteve todas aquelas fontes de financiamento que eu já tinha mencionado, mas você teve um choque no gasto, no gasto real, um choque significativo no gasto real. E precipitou-se, então, aqueles estados. Tiveram que ser feitos refinanciamentos a 8727 e, no final, a 9496. Desculpem usar quase que um acrônimo numérico, mas são o número das leis de refinanciamento que foram aprovadas naquele momento. E deu-se, então, ficou claro para o governo federal a necessidade de fazer um ajuste e um ajuste que fosse de uma vez por todas. Essa era a ideia e isso que, de alguma forma, foi implementado. De 97 a quase 2000, tivemos uma série de refinanciamentos de estados em que eles se obrigavam a várias coisas. Eram refinanciamentos condicionados à adoção de regras fiscais, através do programa de ajuste fiscal com o Tesouro Nacional. Passou-se a se proibir de forma significativa a emenda constitucional nº 2 ou nº 3, logo depois da Constituição. Elas congelaram o lançamento de títulos públicos por entes subnacionais. Mas eles podiam ainda continuar rolando o principal corrigido. A partir dos refinanciamentos, foi proibido. O Tesouro Nacional comprou os títulos e proibiu a emissão de títulos novos por parte de entes subnacionais, o que continua valendo até agora. E, por exemplo, deu uma indução muito forte à privatização de estatais e, de uma forma extremamente inteligente, quase acabou com o problema dos bancos estaduais. Quer dizer, colocou junto, dentro do pacote das privatizações, os bancos estaduais tiveram tratamento preferencial e essa fonte de financiamento que existia também foi cortada. Ou seja, restaurou-se o que a gente chama de restrição sanitária rígida. 15 minutos passaram de forma muito rápida, pelo menos para mim. Quer dizer, há uma certa leniência, a palavra é capriciosa, leniência mesmo. Posso te dar mais... Não, tudo bem. Tá bom. Eu vou me esforçar aqui para manter a... Concessões anteriores só mediante a instilação premiada. Tá certo. Ok. Eu vou tentar manter a restrição temporal rígida aqui. Vamos lá. Bom, vamos ver o que eu escrevi aqui. Bom, e esse foi mais ou menos o quadro daquela época. Qual é a grande diferença? A crise atual foi muito mais rápida. E aí eu vou tentar ver se eu... Eu vou passar um conceito um pouco contraditório. Então, vocês têm um pouco de leniência comigo. Qualquer dúvida, a gente discute mais tarde. Ela foi muito mais rápida. E por que ela foi muito mais rápida? Primeiro, você tinha todo o Instituto de Responsabilidade Fiscal, a lei, etc. Os programas de ajuda fiscal com o Tesouro Nacional, que estavam, bem ou mal, mantendo, pelo menos, a questão do endividamento em cheque. A partir de 2010, 2011, quando, de alguma forma, o governo federal passou a ter uma postura um pouco mais ousada, vamos dizer assim, em relação ao endividamento subnacional, ou seja, estados passaram a ganhar, em 2009, se eu não me engano, foi permitido que estados voltassem a se endividar, mesmo depois dos acordos. Até então, você tinha um limite de endividamento que foi dado no refinanciamento original de cada um, e só podia voltar a se endividar quando acabasse o refinanciamento. Depois, houve uma reinterpretação em que isso foi relaxado. Sem juízo de valor aqui, eu acho que endividamento é algo que é importante do ponto de vista de gerar recurso para investimento, etc. Dentro dos parâmetros, dentro de um cálculo razoável que se faz no Tesouro, da trajetória sustentável de dívida de cada estado, era razoável que se fizesse o que se retornasse àquilo que você tinha conseguido. Então, foi permitido que os estados voltassem a se endividar a partir de 2008, 2009, só que não se conseguiu manter esse endividamento extra em níveis razoáveis. Então, a cada ano que se passava, os estados conseguiam, a partir dessas negociações, um espaço que a gente, erradamente, lá no Jarmão, chama de espaço fiscal, mas de fato é um espaço de endividamento cada vez maior. E, de alguma maneira, hoje é fácil a gente criticar em retrospecto, pelo retrovisor, mas o fato é que, em níveis muito maiores do que os estados tinham condições, dadas a sua capacidade de receita, etc., sustentável. Isso também foi uma forma que o governo federal encontrou para dar conta da redução da oferta de chamados de convênios, das transferências voluntárias da União. Era muito... O Calaib aqui, certamente, também vai lembrar de casos, cada um vai ter seus casos a respeito disso, mas, por exemplo, um secretário setorial ia à Brasília atrás de um convênio, atrás de uma transferência voluntária, e voltava com o empréstimo. E esse empréstimo, na realidade, era algo decidido fora do sistema de controle de endividamento do Ministério da Fazenda, e passava a ser uma tarefa para o Tesouro Nacional fazer com que aquele endividamento coubesse dentro dos números. E esse tipo de postura perdurou até 2013, 2014, e em 2015, uma mudança na política econômica do governo fez com que isso fosse travado, e até hoje isso está relativamente preso. Então, nós tivemos... Só para... Eu sei, eu já... Bom, ainda bem que eu saí do lado da demanda. Bom, com esse fechamento, ou seja, com essa torneira sendo fechada, esse registro sendo fechado, a crise financeira, ou seja, voltando sempre para a minha tese da restrição orçamentária rígida, essa restrição orçamentária se ingerceu ainda mais, ou seja, os estados, para fazer seus investimentos, seus programas de investimento, eles tinham efetivamente que gerar superávit primário, a maior parte deles não tinha condições mais de fazer isso. E aí, nós, os estados, tiveram que apelar, como sempre, a pressionar cada vez mais o governo federal no sentido de um novo refinanciamento e algumas outras, vamos dizer assim, experiências bastante inventivas de tentar mudar o entendimento lá de como é que se calcula juros, juros simples, juros compostos, aquele detalhe que é uma coisa muito interessante. Eu sempre dizia, eu sempre disse que eu tinha um argumento muito simples contra a questão dos juros simples, é que a minha calculadora não sabe fazer juros simples. A minha calculadora HP12C só faz juros compostos, então não pode estar certo. Está certo? Mas eu acho que eu não consegui convencer ninguém. E nós estamos agora avançando mais ou menos no ponto em que estamos, mas agora eu queria fazer o meu ponto principal. O que é que explica de grande diferença entre esses dois momentos? Além da questão da gestão assinamentária, explica o seguinte, por que a crise de 2015 foi uma crise muito mais rápida do que a anterior? Justamente por isso. Porque graças a um conjunto de medidas tomadas lá entre 1999 e 2000, a instituição de todo, eu não gosto dessa palavra, mas não está me ocorrendo outra, de todo o arcabouço de responsabilidade fiscal que foi instalado, ainda que tenha ouvido um pouco mais de leniência recente, o grau de liberdade que os gestores têm para fazer, para inventar soluções menos ortodoxas, ele reduziu significativamente. Quer dizer, a grande pergunta, e eu tenho ouvido isso com certa frequência nos últimos meses, é de que a LRF, o papel dela se esgotou ao longo do tempo. Ela cumpriu um papel importante lá atrás, mas ela agora estaria sem sentido. E eu discordo completamente, quer dizer, a crise fiscal que a gente viu, qual é a vantagem, e por que eu acho, aí que é o paradoxo que eu falei, por que foi bom o fato dessa crise ter acontecido de forma muito rápida? Porque ela desnudou o rei muito rapidamente. Lá atrás, levou 10, 11 anos para a gente ver que precisava fazer alguma coisa, que você precisava lançar base para uma política fiscal responsável, levou 10 anos para a ficha cair, vamos dizer assim. Agora não, agora levou um ano e meio, dois. Por quê? Porque todo o regramento da LRF, dos programas de ajuste fiscal com tesouro, do conjunto de medidas que foram aperfeiçoadas naquela época, acerca dos limites de enfidamento do Senado, etc., tudo isso restringiu e muito a possibilidade que os gestores tivessem de quebrar a banca. Então, o rei se desnudou muito rapidamente. E aí vem a saída política normal, que é a gente ir ao governo federal, tentar uma ajuda, um auxílio para vencer a crise. O governo federal, com a sua própria crise e guardada de milhares de populações muito maior do que aquela que os estados têm, vai ter que induzir, vai ter que guiar um caminho para sair dessa crise. E se não fosse a LRF, se a gente ainda tivesse alguma forma de continuar se endividando, se a gente ainda tivesse, por exemplo, capacidade de lançar títulos no mercado financeiro, a gente estaria ainda no período em que, eventualmente, a gente estivesse bombando, eventualmente a gente estivesse pressionando a inflação, os estados, com a autonomia que hoje tem, talvez ainda estivessem numa política ortogonal em relação à política macroeconômica hoje. Então, graças a tudo aquilo que foi feito, hoje a gente, vamos dizer assim, a infecção foi muito mais rápida e agora cabe a Ana Paula, daqui a pouco, começar a passar o antibiótico ou espremer. Esse é o ponto, quer dizer, acho que é um ponto que eu, eventualmente, vou elaborar mais, no dia que eu tiver tempo, eu, eventualmente, escrevo um artigo sobre isso, mas acho que é uma tese que, primeiro, a gente não deve subestimar o impacto que a LRF, e não é porque eu estou aqui que eu estou falando isso. Isso é porque eu penso assim e sempre pensei... Você vai ser na base da delação premiada. Então, está bom. Então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar a segunda parte para a Ana Paula e para a Ana Carla, que é o para frente, e daria minha contribuição no futuro. Agora, eu só queria dizer o seguinte, a LRF é algo que teve um papel importantíssimo lá atrás, teve um papel importantíssimo, agora ainda que é um pouco disfarçado pela cortina de fumaça, e agora, em vez de a gente pensar em substâncias, tem que pensar em aperfeiçoamento. E aí a gente tem um exemplo muito claro, que eu vou apenas citar aqui, certamente a Ana Carla e a Ana Paula podem também construir em cima. Por exemplo, a gente pode avançar significativamente na definição do que é gasto pessoal. Para que a gente, para que efetivamente, algo que não tinha sido pensado, lá atrás, naquela época, não, gasto pessoal, todo mundo sabe o que é. Mas a gente subestimou um pouco a criatividade, ingenuidade é imbecismo, a criatividade do brasileiro ou do gestor, em que a gente começou a pagar salário com coisas que, na contabilidade, não podem ser caracterizadas como gasto pessoal. Então, ele deu bypass nos limites. Isso é, então, numa agenda para o futuro, que é fundamental, que é importante, assim como a PEC do gasto primário, que também é fundamental, seria importantíssimo, na minha opinião, que ela fosse estendida para os estados e para os municípios. Esperemos que a Ana Paula tenha uma boa notícia nesse sentido. A gente entende a dificuldade de passar só para o governo federal, mas eu acho que é uma coisa que tem que estar na nossa agenda. Eu queria agradecer um pouco a paciência dos senhores. Eu passei muito no meu período de tempo, peço perdão. Obrigado, Sérgio. Aplausos. Obrigado.